Música A vela está acontecendo nesse momento. A minha história não começa na vela, né? A minha história vem do atletismo, já faz três anos que eu sou atleta do atletismo, né? Música Eu sou recordista brasileira no Salto em Distância, faço o dardo, disco, cheguei até a fazer peso. Mas as três provas que eu mais me destaquei foi o dardo, disco e o salto em distância, que sou atual recordista brasileira. Eu sou a primeira mulher a completar a corrida da São Silvestre sem uso de prótese de muleta. Música A minha intenção era estar aqui, é estar vestindo essa camisa, né? E eu, de uma forma ou de outra, consegui o meu objetivo, né? Foi atingido o meu objetivo. Agora, dedicação, né? Em primeiro lugar, dedicação. Preciso aprender muita coisa, é tudo muito novo, né? Então, eu preciso me dedicar, ouvir muito, pesquisar muito, praticar muito, para conseguir ter resultado. Música 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 Música